E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 14 de Jinx, né, que saiu acho que foi no dia 22, por aí. E pra quem não lembra, foi depois do Dr. Dan passar muito mal na última noite com o Jae-yoon, né. O Jae-yoon acaba chamando um médico, sendo gentil com ele, né, sabendo do estado de saúde difícil que o Dr. Dan vem enfrentando. E ele foi muito gentil naqueles dias, por mais que a personalidade dele continuasse aquela bosta. Então chega o momento de um alunto ou de um Dan não acompanha o Jae-yoon, mas ele recebe um telefonema dizendo que o Jae-yoon precisa dele urgente, que ele precisa ir correndo pra Busan pra prestar algum tipo de socorro, que a condição física do Jae-yoon não tá boa, então ele sai correndo. Antes da gente falar, então, sobre o que vai acontecer nesse capítulo 14, depois dessa pequena introdução e lembrança do último capítulo, eu quero te pedir pra deixar o like no vídeo, porque ajudou bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou o arroba gutonu no Twitter, no Instagram e no TikTok. E agora a gente vai falar tudo o que acontece nesse capítulo 14, e eu também vou dar a minha perspectiva dos últimos acontecimentos. O Kim Dan chega lá desesperado, vale dizer que tudo é retratado em quadros muito bonitos, cheio de uma urgência, né? Eu acho que é muito legal a maneira como a autora consegue transmitir aquela urgência, aquela pressa no Dr. Dan, e ele chega correndo ao lugar nesses quadros cheios de urgência, muito bonitos, e ele fica preocupado ao ver que o Jae-yoon tá lá, sentado, rodeado de pessoas da equipe dele, todos muito preocupados com a condição dele, né? O Dr. Dan chega lá correndo, porque ele soube que o Jae-yoon teve um problema no ombro, só que a questão é que assim que ele chega, o Jae-yoon manda todo mundo sair, e fica só o Dr. Dan lá com ele. E quando todo mundo sai, achando que é só mais um capricho dele, ele de surpresa do nada investe sobre o Dan e pede pra ele tirar a roupa naquele momento. A gente tem então um pequeno flashback, onde a gente vai ver o Booker, eu acho que é o nome, eu não lembro agora, do Desafiante, o lutador, que vem com uma sequência de muitas vitórias, e essa introdução, o momento em que ele e o Jae-yoon se conhecem, né? E tem toda aquela algazarra em volta da luta, com os narradores criando ainda mais aquela tensão entre eles, e o cara, o Desafiante, ele chega cuspindo a cara do Jae-yoon, falar vários insultos, e falar pro cara que vai acabar com ele logo no primeiro round, e aquilo desperta a ira do Jae-yoon de uma maneira, assim, que ele quase avança pra cima do cara naquele momento. E claro, isso cria uma tensão gigante. No treino, durante o treino, os companheiros e o treinador conseguem sentir essa tensão em volta do Jae-yoon. Não é uma insegurança, mas a maneira como aquela raiva aqui, essa introdução, esse momento em que os dois se conhecem, e o Desafiante trata ele daquele jeito, acaba deixando o Jae-yoon transbordando de raiva, e aquilo pode ser muito ruim pra luta definitivamente. Além de tudo, ele teve uma pequena câimbra no ombro, onde deixa todo mundo meio preocupado, mas aparentemente não é nada demais. Só que quando o treinador tá preocupado com isso, ele diz que acha que não vai conseguir lutar, porque ele não consegue mexer o ombro, e pede pra trazer o Kindan. Ele não quer nenhum dos outros médicos do local. Ele quer o Kindan. É a única pessoa que ele vai deixar tratar ele, que o ombro dele tá muito ruim. Então foi assim que a gente chega ao momento que a gente tá agora. E o Kindan totalmente surpreso com aquela situação, e ele ainda fala, cara, tu não percebeu que eu te chamei aqui só porque eu queria transar? Por incrível que pareça, que ele não deveria se surpreender, mas o Kindan fica muito surpreso nesse momento. Tipo, como assim? Tu me fez sair de Seul pra Busan? Eu peguei o trem mais rápido. Tipo, o trem mais rápido eu acho que deve levar em torno de duas horas. Então, tipo assim, ele passou todo esse percurso, um caminho totalmente desesperado praquilo. E tipo, o Jae-kyu ainda fala pra ele, lembra do nosso acordo? A gente tem um acordo de a qualquer hora, em qualquer lugar que eu te chamar, tu vai topar fazer isso. O Kindan tá se sentindo um completo idiota, porque ele não percebeu isso, e ele ainda percorreu todo esse caminho muito preocupado com a situação do Jae-kyun. Então isso acontece tudo ali mesmo, no vestiário, com os mesmos quadros cheios de tensão sexual, com muita violência, só que nesse momento, as lembranças do Jae-kyun, das provocações do outro lutador, acabam deixando ele ainda mais irritado nesse momento, deixando ele ainda mais violento pra cima do Kindan. Todos os quadros retratam isso de maneira bem intensa, só que o Kindan, ele sente muito mais do que antes, toda essa força que o Jae-kyun tá colocando, toda essa violência, dessa maneira como ele perde o controle, por mais que seja sempre muito violento, nesse momento ele perde muito o controle, e o Kindan pede pra ele devagar, pra ele ser mais gentil, e nesse momento, as lembranças, ao ver a expressão desesperada, os olhos lacrimejando do Kindan, como a gente costuma ver, como que o Jae-kyun sempre ignorou, ele lembra das palavras do médico, que viu as condições físicas do Kindan, e sugerindo pra ele ter mais cuidado, tipo, e cara, preliminar, no mínimo, vocês no mínimo se beijam, tu faz alguma coisa pelo guri, e nesse momento, lembrando dessas palavras, ele vai acabar simplesmente beijando o Kindan, do nada, uma coisa que ele nunca fez. Como vocês podem perceber, todo esse desespero do Kindan, foi em vão, o Jae-kyun, ele só tava querendo mais uma vez, fazer sexo com ele, pra despertar toda aquela garra, aquela força, que teoricamente ele consegue, depois disso, durante uma luta, e o Kindan foi lá desesperado, preocupado com ele, só que dessa vez, o Jae-kyun mostrou uma certa preocupação, com o bem-estar do Kindan, no momento em que eles estavam fazendo sexo, por mais que ele tenha agido, de maneira geral, como sempre. Vamos ver aí no próximo capítulo, como o Kindan vai estar se sentindo, em relação a isso, como o Jae-kyun vai se sair na luta, tem muita coisa que eles precisam entregar, pra gente no capítulo, que eu tô bem curioso, me diz aí o que você achou desse capítulo 14, expectativas para os próximos capítulos, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.